Moça que é acusada pela família inteira como assassina. Pode encher a tela, por favor. Uma foto dela. É Stephanie. Ela, num primeiro momento, quando foi acusada, quando se viu acusada por toda a família, viram o tio dela, o seu Ailton, morto no chão, porque, segundo a avó da Stephanie e mãe do seu Ailton, a Stephanie, por ciúmes, por uma disputa de herança, por uma disputa de casa, de imóvel, disputa de bens da família, ela teria dado uma facada nesse tio. Você, de casa, tem noção? O que é uma mãe apontar o dedo pra filha e dizendo que ela não presta? Vocês têm noção o que é pra uma mãe apontar o dedo pra filha e dizer que ela é uma assassina? O Ailton chega dessa festa, a Stephanie fica irritada porque existe gente do grupo de risco dentro da casa, que, no caso, é a avó dela, né? Uma senhora de idade. A Stephanie, então, se revolta com o Ailton, perguntando ao Ailton, por que você pode sair e correr o risco de pegar o coronavírus? E eu não posso. Ela tinha ciúmes do tio. Segundo a família, esse foi só o estopim da confusão. Mas o maior motivo pra Stephanie... Divida a tela da Stephanie com o tio Ailton, por favor. Pra polícia e pra família, o maior motivo pra Stephanie ter acabado, ter exterminado o próprio tio dentro da cozinha de casa, a avó chegou, inclusive, e falou Stephanie, não faça isso, ele é seu tio. A avó nem termina de falar e a Stephanie acaba com o próprio tio. Vem pra mim, por favor. Depois de nós exibirmos essa denúncia ontem no programa, a Stephanie nos procurou e resolveu falar, acompanhando. Nossa equipe segue pistas à procura de Stephanie. A jovem vaidosa que matou o tio com um único golpe de faca. apontada como assassina pela própria família. Será que Stephanie está disposta a romper o silêncio? O Cidade Alerta recebeu informação de que a Stephanie está escondida nessa cidade que é vizinha a Mojiguassu, onde aconteceu o crime. Por telefone, a nossa produção conseguiu marcar uma entrevista, mas a jovem impôs uma condição, não revelar o endereço. Nossa equipe já chegou no ponto de encontro, mas não vamos mostrar nem a rua, nem o entorno para garantir a privacidade da Stephanie. Resta saber se ela vai aparecer aqui para rebater as acusações da própria família. Por telefone, a jovem não segura a emoção ao falar pela primeira vez com o avô depois de matar a Hilton. Avô, eu não queria fazer isso não, avô. Eu não queria acabar com a vida de ninguém desse jeito não, avô. Mas qual será a reação de seu Antônio diante do desabafo da neta que lhe criou como filha? O Cidade Alerta também teve acesso a detalhes do inquérito policial que garantiram a liberdade para a jovem mesmo depois de confessar o homicídio. No horário marcado, Stephanie aparece no local combinado para a entrevista. Estamos diante de uma jovem bem diferente daquela das fotos das redes sociais. Agora, de frente para a câmera, Stephanie não consegue esconder o nervosismo e chega a tremer. Mesmo assim, garante que não vai deixar passar nenhuma pergunta. O que aconteceu naquele dia para o resultado ter sido uma morte em 12 segundos? Você deu a facada e ele caiu. O que de fato na sua versão aconteceu quando seu tio chegou em casa naquela tarde de domingo? Os avós te criam como filha desde os 3 meses de vida. hoje, o que você diria para eles? Stephanie, seus próprios avós te acusaram de ser uma assassina fria e sem qualquer tipo de remorso. Como reagir a isso? Eu sempre fui meio secona mesmo, sempre fui como delatar o rebelde, isso eu não nego. Stephanie, houve uma acusação que é muito grave, uma acusação de racismo, de que você proferia palavras racistas contra o seu tio, que é negro, e contra outros parentes. Isso não tem lógica, porque os meus relacionamentos sempre foram com pessoas morenas. Sua tia mentiu? Isso não tem lógica, isso não tem lógica. A minha família toda era morena. Stephanie reconhece que o comportamento dela dentro de casa nunca foi dos melhores. Você reconhece que nunca foi uma boa neta? Sim, a gente já chegou a bater boca, tudo. Mesmo assim, nega qualquer violência mais grave em relação à avó. O relacionamento meu, principalmente meu e da minha avó, todo mundo de fora via que tipo, não era uma neta e avó assim, era como tipo, amigas, a gente tratava amigas, tinha a brincadeira de uma ficar beliscando a outra. Mas ela é uma senhora de idade, que além de ser sua avó precisa ser respeitada. Sim, isso eu entendo. Você chegava a usar uma faca para ameaçar a sua própria avó? Não, isso nunca. Pelo que eu vi ontem, falando que a família estava com medo de eu fazer alguma coisa para a família, nunca. Dona Joana reagiu ao que considera uma mentira da neta. Ela disse que nunca usou uma faca para ameaçar a senhora. De vez em quando ela pegava, falava que tem vontade de matar a véia. Como é que ela falava? Vontade de matar a véia, outra hora chamava eu de bruxa. E ela chegava a encostar a faca Ela chegava a encostar, mas sem ferir, nem só encostava. Stephanie decide finalmente falar sobre o dia que mudou para sempre a vida dela e de toda a família. O que aconteceu naquele dia para o resultado ter sido uma morte em 12 segundos? Você deu a facada e ele caiu. Não, no perito, o taque foi só no tórax. Tanto que eu dei, eu já derrubei a faca, já entrei em desespero. Mas algo de relance com a força para matar alguém de 98 quilos num golpe só? foi no tórax, foi então que no que pegou já começou a espirrar sangue, ele foi para trás, olhou para minha avó que minha avó estava vindo da sala, olhou para minha avó, olhou para o peito e tombou, bateu a cabeça no fogão. Na versão da Stephanie, o tio chegou em casa bastante alterado naquela tarde e começou a discutir com a mãe dele. É que a dona Joana foi cobrar explicações pela demora do Ailton para voltar para casa. Afinal de contas, ele havia saído na noite anterior e não avisou que não iria dormir em casa. A jovem contou que durante essa discussão entre mãe e filho, ela veio lavar louça aqui na cozinha. Só que o Ailton começou a provocá-la com várias insinuações, até o momento em que, segundo a Stephanie, ela foi atingida por um soco no rosto. A reação da Stephanie na versão dela foi pegar a faca que estava lavando e atingi-lo. Só que o outro lado da família conta algo completamente diferente. Na versão da dona Joana, o filho dela veio fazer a comida, veio esquentar o almoço e a Stephanie veio atrás para provocá-lo. em nenhum momento a dona Joana viu o filho atingir a jovem com um soco. E isso faz toda a diferença para a justiça determinar se foi ou não legítima defesa. Fui lavar louça, ele me peitando, foi coisa de relance. Ele me deu um murro no rosto e foi coisa de relance. A senhora não viu nada disso? Eu não vi nada disso, só escutei o barulho de um... Da facada? Não, não é da facada. Barulho de coisa que bateu no meu armário. Quando ele caiu? Não foi quando ele caiu, porque quando eu saí, quando eu saí na porta, ela estava acabando de tirar a faca dele. Ele só olhou na minha e falou, ó mãe, aí mãe, aconteceu, fechou os olhos e foi tombando. A senhora viu o seu filho morrer? Vi ele morrer. No boletim de ocorrência foi registrado que Stephanie tinha ferimentos no rosto, braço e joelhos. A delegada entendeu que a jovem foi agredida anteriormente pela vítima e que eles viviam em um ambiente de conflito e que a investigada usou a faca que já tinha em mãos para se defender. A delegada Juliana Menardo concluiu que Stephanie agiu em legítima defesa e por isso foi liberada. A tia dela, irmã de Ailton, quer provar o contrário na justiça. Ela matou meu irmão, tirou a faca do corpo do meu irmão e correu com a faca na mão. Um monstro. Um monstro da pior espécie. Já o avô, que sempre foi mais ligado a Stephanie, aceita ouvir o que a jovem tem a dizer sobre o crime. O avô, eu não queria fazer isso não, o avô. Eu não queria acabar com a vida de ninguém desse jeito não, o avô. Então, mas aconteceu. Porque eu não vou ter condições de estar ajudando você e nem você beirar a minha casa porque essas coisas não pertencem só de mim. Tem a família tudo que você abalou, a família inteira. Eu vou te dar muito orgulho ainda, o avô. Você vai ver, eu vou dar muito orgulho para o senhor ainda. Deus que ele te abençoe. Deus te abençoe. Me perdoa, meu avô, me perdoa, amor, eu amo você. Você está muito feliz. Você está perdoado? Eu sou o mais amplo da vida. Você e a avô, eu não queria destruir a vida de você desse jeito. Nunca será fácil para mim. Então, você tem que fazer a sua vida, mas retirado daqui. Como é que é para o senhor ouvir a sua neta que foi assassina aqui nessa casa pedindo desculpas? Não, para mim está perdoado. Da minha parte, está. Dona Joana, para a senhora esse perdão é mais difícil? É mais difícil porque é a vida do meu filho, foi o único homem que eu tive na minha vida. só tinha as duas filhas, só ele de homem. Das mulheres, ele era mais amoroso. Você podia chamar a atenção dele, que ele não tinha resposta para nada. Stephanie relembra o momento em que a avó chegou na cozinha, onde Ailton foi ferido. O que você sentiu naquele momento, Stephanie? Na frente da sua avó, o seu tio morrendo? Desespero, eu entrei em choque, estado de choque. Depois de ferir o próprio tio na cozinha da casa, Stephanie contou que saiu para a rua para pedir ajuda e que foi ela quem ligou para a ambulância. Só que quando os socorristas chegaram, já era tarde demais. A perícia constatou que o tio morreu 12 segundos depois de ser atingido. Os policiais levaram em conta um outro detalhe para liberar a Stephanie. O fato de que ela não fugiu da cena do crime. permaneceu aqui. Só que os vizinhos têm uma outra versão para isso. Eles contaram que a Stephanie sofreu uma tentativa de linchamento e por isso não foi embora. Inclusive, só conseguiu escapar da fúria dos moradores porque uma vizinha decidiu abrigá-la dentro de casa até a chegada dos PMs. A tia acredita que Stephanie planejou o ataque depois de descobrir que a casa dos avós ficaria no nome dela e de Ailton. Ciume. Ciume por quê? Por causa dele perder a casa e estar no mesmo teto. Até ele dormia na área. Ela tirava muito saco dele de dormir na área. Então, até ele se sentia mal. Ele falava assim, eu estou como cachorro, dormindo aqui na área e ela... Na casa da própria mãe. Na casa da própria mãe e a neta dormia no quarto, no conforto. Como é que você reage ao fato de dizerem que você queria a casa que ficaria no nome, no seu nome e no seu tio? Eu não quero nada. Quando meu avô pegou e chegou com essa conversa, eu falei, boa, nem tento. Porque você sabe, se um dia vocês vão chegar a falecer, eles vão deixar na rua. Isso a família inteira falava. Stephanie garante que nunca fugiu, que comunicou um novo endereço às autoridades e que está à disposição da justiça. Ela afirma também que seria incapaz de fazer ameaças aos tios e principalmente aos avós que a criaram como se fosse filha desde bebê. O desejo da jovem é aos 21 anos conseguir um emprego e pela primeira vez se sustentar sozinha. Que um dia eles possam me perdoar e ver que a neta deles vai progredir na vida ser alguém melhor. Porque eu sempre falava um dia eu vou dar muito orgulho pra vocês. Vocês não acreditam, mas ainda vou dar muito orgulho. Fiquei muito sentida dela tirar a vida do meu filho, né? Mas dentro de casa também não aceito mais e ele também não deixa ajudar mais ela também. O senhor está com os olhos cheios de lágrimas, seu Antônio. é um momento difícil pro senhor. Então... Porque é seu sangue. É meu sangue. O que o senhor diria pra essa menina que o senhor criou como filha? Se surgir a prisão da minha parte em liberdade pra ela que ela consiga trabalhar pra se conviver. O senhor prefere ela livre pra recomeçar a vida? Pra recomeçar a vida dela que eu não posso fazer mais nada por ela. Imagina, gente, amiga. Família inteira está dilacerada. De um lado, é um avô que sofre com a morte do filho. Filho esse que foi morto pela própria neta. Imagina só. A avó está completamente em choque. A gente vai seguir acompanhando o desdobramento desse caso.